Até 31 de dezembro, o uso do simulador de direção veicular é opcional, mas o Rodrigo não abriu mão das aulas virtuais. Porque aqui ele proporciona uma experiência para a gente ter uma noção básica de como dirigir o carro, para quem nunca pegou o carro na vida real. A Elaine já passou pelo simulador e garante que valeu a pena. Ela acredita que ganhou segurança na hora de pegar o carro de verdade. O que a gente não sabe, como eu não sabia nada, então a gente já tem uma noção de direção, de como segurar no volante, como mudar a marcha. A partir de 31 de dezembro, a aula no simulador será obrigatória para quem vai tirar a primeira habilitação, a carteira tipo B, para carro de passeio. Das 25 aulas práticas de direção, 5 deverão ser no simulador. Aqui no aparelho, o aluno se depara com condições adversas que simulam uma situação real no trânsito, como por exemplo, dirigir na chuva e à noite. Tudo para que ele saia do mundo virtual para o mundo real, mais preparado e seguro para conduzir o veículo. Ele vem mais preparado, ele vem sem atenção da primeira aula e ele traz com ele já uma bagagem de coordenação motora, visualização de trânsito, sinalização, posicionamento em via. Realmente é muito bacana. O nosso próprio diretor, ele fala, olha, para um piloto de avião pegar primeiro voo, antes ele tem que ter várias horas de simulador e funciona. Então, o conceito é o mesmo. Até a engenharia é associada à prática de pilotagem aérea, sim. As aulas no simulador devem ocorrer após o curso teórico e antes das aulas práticas nas ruas e deveriam ter se tornado obrigatórias em 2013. Mas o uso do equipamento foi suspenso. Muitos empresários acabaram tendo prejuízo. Teve gente até que teve arrependimento de dívida. No meu caso, eu não tive um prejuízo. Por quê? Porque eu resolvi fazer uma acomodata. O aparelho custa em média 40 mil reais. Ele simula aqui uma rodovia dos bandeirantes. Onde a velocidade na rodovia dos bandeirantes hoje é 120 por hora. São situações que o aluno ou o futuro condutor tem que tomar decisões rápidas. E nem sempre a gente consegue. O simulador proporciona essa situação.